CAPÍTULO 86 REFORÇO Te enviar No grande salão, depois de ouvir as palavras de Lindung, a expressão de muitos dos presentes mudou. Com uma expressão severa no rosto, Lin Xiao se voltou para olhar para Lin Ken e para o trio, antes de dizer solenemente, o homem responsável por lá é Xi e que anda a família Xi. Aquele tigre sorridente está no nível Yuan dos céus avançado. Ele não pode ser comparado com Leipi e o resto. Então, quem iria, Lindung respondeu calmamente. Ao ouvir estas palavras, Lin Xiao e o resto ficaram em silêncio, já que estavam perdidos por estas palavras. Devemos apenas sentar e deixar a mãe ser capturada pelas famílias Lei e Xi. Mesmo que possamos perder, me deixe liderar uma equipe. Ao custo da minha vida, eu os trarei de volta. Lin Mang, que sempre ficou em silêncio, de repente ecoou. Em seus olhos, um brilho vicioso brilhava. Uma vez que a família Lei e Xi tentaram destruir sua família Lin, a única opção que eles tinham era lutar com eles até o amargo final. Lin Xiao e Lin Ken respiraram profundamente. Eles sabiam que se Lin Mang liderasse a expedição, ele provavelmente poderia salvar o resto. No entanto, ele provavelmente não poderia retornar. O grande salão ficou em silêncio novamente, pois Lin Xiao e Lin Ken tentaram manter a compostura. Agora, sua família Lin estava em perigo extremo. Um erro, poderia potencialmente levar à sua destruição. Pai, se eu posso matar Lei Xing e machucar Lei Pi? Isso significa que eu sou mais poderoso do que todos vocês. Lindung olhou diretamente para Lin Xiao e o trio, quando ele calmamente disse. Mesmo que suas palavras tenham sido ligeiramente dolorosas, Lin Xiao e o resto não conseguiram retrucar. Afinal, a força atual de Lindung provavelmente superava a deles. Eu vou organizar uma equipe de elite para acompanhar você. Enquanto olhava para aquele jovem magro que estava no meio do corredor, Lin Xiao finalmente decidiu não hesitar mais, enquanto gritava. Deixando de lado, Lin Ken e Lin Mang conversaram entre si, com as sobrancelhas franzidas. No final, ambos gradualmente a sentiram com a cabeça. Lin Xiao era um homem de palavra. Uma vez que ele tomou sua decisão, ele imediatamente convocou os guardas. Rapidamente, cerca de vinte guardas de elite da família Lin foram reunidos no salão, enquanto aguardavam instruções. Svis Quando ele olhou para o grupo, Lindung inclinou a cabeça, enquanto um assobio ecoava de sua boca. Imediatamente, um grunhido baixo de tigre soou na mansão, como uma sombra vermelha que parecia uma bola de fogo, apareceu rapidamente na frente da visão de Lindung. Era naturalmente Xiao ou Yan. Me sigam. Lindung montou nas costas do tigre. Com um brilho frio nos olhos, sem mais delongas, acenou com a cabeça e instruiu o time a segui-lo, quando ele rapidamente saiu da mansão. Lindung, se cuide. Enquanto olhava para aquele grupo se afastando, a sombra de jovem era um pouco reconfortante, Linxia limpou as lágrimas de seus olhos, enquanto gritava. Não se preocupe. Vou buscá-los de volta em segurança. O jovem sentado às costas do tigre não virou a cabeça. Em vez disso, ele simplesmente levantou e acenou sua mão. Então, dando início a uma tempestade de pó amarelo, ele imediatamente saiu da casa. Atrás dele, vários guardas da família Lin também seguiram rapidamente atrás dele, criando uma aura ameaçadora. Enquanto olhavam para o grupo de pessoas que partiam rapidamente, Linxia e o resto começaram a esfregar suas mãos lentamente. Em uma estrada de montanha a várias milhas do feudo árvores de aço, um grande número de pessoas viaja nervosamente por esse caminho. Entre esse grupo, havia vários guardas armados. No momento, eles estavam examinando cuidadosamente seus arredores constantemente. Enquanto viajavam rapidamente, de repente, uma figura cinza correu para fora da floresta e pousou nos braços de um dos guardas armados. Enquanto o último olhava, seu rosto ficou um pouco pálido. O que aconteceu? Ao testemunhar essa visão, dentro da multidão, uma senhora com uma boa aparência, perguntou imediatamente enquanto levantava as sobrancelhas. Ela era a mãe de Lindung, Liu Yan. As pessoas lá atrás, estão todas mortas. Esse homem de meia idade chamado Lu Ling expirou gentilmente, com uma expressão feia em seu rosto. Enquanto isso, suas mãos gigantes rugosas gradualmente se agarravam no sabre gigante ensopado de sangue, pendurado na cintura. A família Xi está nos perseguindo e nos matando sem piedade. Agora, estamos muito mais lentos do que eles. Mais tarde, ficarei para trás com alguns outros guardas para detê-los. Madame, por favor, se aprecie e corra para o feudo árvores de aço. Uma vez que você chegar lá, vocês estarão em boas mãos. Liu Yan trocou olhares com uma senhora próxima, vestida com roupões de seda, antes que ambas a sentiram silenciosamente com a cabeça. Então, ambas tocaram silenciosamente a adaga escondida nas mangas. Essa foi a sua alternativa final. Se eles fossem realmente capturados pela família Xi, eles definitivamente não permitiriam que a família Xi os usassem como moedas de troca. Todos estão prontos? Escoltem as madames. Lu Ling era um homem decidido, quando imediatamente tirou o sabre de sua cintura e gritou. Ao ouvir estas palavras, o resto dos guardas apertaram os dentes, quando uma expressão viciosa apareceu em seus rostos. Svosh Svosh Assim como o resto dos guardas se prepararam para parar e interceptar as tropas da família Xi, várias flechas voaram da floresta atrás deles. Instantaneamente, vários homens foram perfurados por essas flechas, quando sangue fresco jorrou de seus corpos. Cuidar Fiquem em formação para os proteger Depois de testemunhar essa cena, a expressão facial de Lu Ling mudou quando ele rapidamente gritou. Haha, eu Xi e Kian estou pessoalmente responsável. Se eu não conseguir pegar pessoas insignificantes como vocês, isso definitivamente seria uma piada assim quando Lu Ling gritou, sons de vento emergiram da floresta. Imediatamente, uma figura correu para fora da floresta, e pousou firmemente no chão. Com um sorriso no rosto, ele se virou para enfrentar Lu Ling e o resto. Esta pessoa, de fato, era o patriarca da família Xi, Xi e Kian. Em pé atrás de Xi e Kian, dezenas de homens o seguiram rapidamente, ficaram em formação e cercaram Lu Ling e o resto. Entregue-se, e eu posso deixá-lo viver. Xi e Kian olhou para Lu Ling, quando ele disse com um sorriso. Entregue a sua mãe. Lu Ling cuspiu em desgosto em direção a Xi e Kian. Xi e Kian recuou gentilmente dois passos e evitou o cuspe. O sorriso no rosto não mudou. Quando olhou diretamente para Lu Ling, com um sorriso gentil, ele disse, Mais tarde, quando eu capturar você. Você vai deseja que estivesse morto. Matem eles. Depois que ele ouviu as palavras casuais de Xi e Kian, os guardas da família Xi avançarão, quando se aproximarão do comboio ameaçadoramente. Fujam. Depois de testemunhar essa cena, Lu Ling rangeu os dentes enquanto gritava. Então, ele imediatamente se encarregou e liderou a equipe diretamente para os guardas circundantes. Clash, clash. À medida que os dois exércitos colidirão, o som da pele sendo perfurada imediatamente surgiu, e o sangue fresco foi derramado continuamente. O cheiro de sangue imediatamente preencheu esta parte da floresta. Matem. Agora, os olhos de Lu Ling estavam tingidos de sangue. Como uma besta selvagem maníaca, o sabre gigante em sua mão estava ondulado com um poderoso poder Yuan, enquanto ele se movia com força para seus inimigos. Como ele era do nível Yuan da Terra avançado, vários guardas da família Xi foram cortados diretamente ao meio por ele. No entanto, o número de guardas do seu lado dele, gradualmente, começou a diminuir nesta batalha frenética. Clash. De repente, outra figura apareceu na frente dele. Com um brilho vermelho sangrento em seus olhos, Lu Ling ergueu o sabre. No entanto, desta vez, uma enorme força surgiu de repente. Instantaneamente, ele cuspiu um bocado de sangue fresco, enquanto seu corpo foi imediatamente arremessado e voou para a multidão, como uma pipa cuja corda estava quebrada. Xi Qiang brincou suavemente com a espada longa em suas mãos. Então, enquanto olhava casualmente para Lu Ling, que agora estava lutando para voltar, ele apontou seus dedos para ele, enquanto a longa lâmina da espada em sua mão instantaneamente se transformou em um flash, e rapidamente voou para a cabeça do último. Quando ele olhou para aquela lâmina que ficava cada vez maior aos olhos dele, Lu Ling começou a sentir que seu fim se aproximava. No entanto, agora ele estava totalmente impotente para lutar, e ele só conseguiu fechar os olhos gradualmente. Com um suspiro em seu coração, seu único arrependimento foi que ele não conseguiu cumprir sua missão. Jin Assim que Lu Ling fechou os olhos e se preparou para encontrar seu criador, de repente um flash preto explodiu de dentro da floresta, antes que ele colidisse fortemente com aquela lâmina, e a bloqueou com sua força. Kim Ao testemunhar essa visão, a expressão facial de Xi Qiang ficou instantaneamente fria. Seu pai O grito de Xi Qiang foi recompensado com uma risada. Logo depois, uma figura vermelha saltou rapidamente da floresta, acompanhada por um rugido de tigre, quando pousou dramaticamente na frente de Lu Ling, Liu Yan e o resto. A multidão apressadamente se virou para olhar, só para ver que sentado nas costas do tigre, estava um jovem magro. Com um olhar gelado no rosto, uma aura ameaçadora estava se espalhando lentamente.